Prepare-se, porque estamos prestes a discutir os mais famosos itens amaldiçoados do mundo. Esta gracinha vintage inspirou alguns conhecidos filmes de terror de Hollywood. Mas a boneca demônio da vida real pode ser muito mais assustadora do que os falsos sustos na telona. Em 1970, uma jovem enfermeira estudante chamada Donna Jennings recebeu uma boneca Raggedy Ann como presente de aniversário. Sua mãe encontrou este brinquedo em uma loja de antiguidades. Logo, Donna notou que a boneca parecia se mover sozinha pela casa de onde ela a deixava. Mas ela não se livrou dela até a situação piorar muito. O namorado de Donna começou a receber misteriosamente marcas de garras em seu peito quando dormia na casa dela. A família chamou famosos demonólogos, Elizabeth e Ed Warren, que concordaram em investigar esse mistério. O casal alegou que a boneca tinha todos os sinais de possessão demoníaca. Eles a trancaram em um armário de vidro especialmente feito em seu Museu do Oculto em Connecticut. Para manter os poderes demoníacos sob controle, eles liam orações regularmente. É claro que a demonologia dificilmente pode ser chamada de uma ciência clássica. Mas infelizmente os cientistas clássicos não tiveram coragem suficiente para levar a boneca a um laboratório para testes. E enquanto falamos de bonecas assustadoras, não podemos deixar de falar desse cavalheiro. Robert the Evil Doll é conhecido por ter causado vários incidentes, que vão desde acidentes de carro até divórcios. Em 1904, Robert Eugene Otto, que pertencia a uma proeminente família de Key West, na Flórida, recebeu este brinquedo pelo seu aniversário. Alguns relatos afirmam que seu avô trouxera esta lembrança da Alemanha. Outros dizem que foi um presente de uma das empregadas da casa. Logo, a família começou a notar o boneco derrubando móveis durante a noite, teleportando e até mesmo conversando. As empregadas alegaram ouvir Otto conversando sozinho com o boneco com duas vozes distintas. Quando Otto faleceu, um casal comprou a casa. E, eventualmente, sua filha de oito anos encontrou Robert, o boneco, no sótão. Logo, ela reclamou com seus pais que o brinquedo era mal e tentou atacá-la. Felizmente, hoje o boneco está trancado em uma caixa de vidro. Ele está exposto em um museu em Key West, mas ainda se acredita que amaldiçoe as pessoas. Portanto, se alguma vez quiser ir vê-lo, dedique seu tempo para pesquisar as regras de segurança. Este modesto vestido de noiva não é tão inocente quanto parece. Ele pertenceu a Anna Baker, a única filha de um comerciante rico. Eles viviam em uma mansão chique em Altoona, Estados Unidos. O pai de Anna queria que ela se casasse com alguém de uma família influente e rica. Mas Anna se apaixonou por um ferreiro comum e eles concordaram em fugir juntos. Ela comprou este vestido para seu casamento secreto que estava por acontecer. Mas seu pai descobriu seus planos e os arruinou. Ele trancou Anna à força no quarto dela. Ela jurou não casar com mais ninguém e passou o resto de sua vida sozinha. Quando seu pai faleceu, Anna saiu de casa e visitou seu antigo noivo, apenas para vê-lo vivendo feliz para sempre com outra mulher. Anna ficou muito decepcionada, então continuou vivendo como eremita na mansão da família. Suas empregadas frequentemente encontravam Anna dançando pela casa vestida com seu vestido de noiva não usado. Depois que Anna faleceu, a mansão se transformou em um museu. E o vestido de noiva agora faz parte do acervo. Muitos visitantes afirmaram ver o vestido se movendo dentro da caixa de vidro como se estivesse dançando. Os céticos tentaram encontrar razões lógicas para a causa do movimento, mas não encontraram nenhum traço de vento ou qualquer outra explicação. O vestido também é conhecido por colocar os visitantes em algum tipo de transe e fazê-los ver o fantasma de Anna dançando ao redor da casa. Você se atreveria a experimentá-lo? O próximo objeto amaldiçoado também está associado a uma triste história de amor. O chamado vaso bazano foi feito de prata no século XV em uma pequena cidade italiana. Era para ser um presente de casamento para uma jovem noiva entregue anonimamente a ela antes do casamento. Mas infelizmente a noiva não conseguiu chegar ao casamento. Quando ela não apareceu, os locais começaram a procurá-la. Eles acharam a noiva caída no chão, sem respirar, com o vaso bem agarrado em suas mãos frias. Este trágico evento nunca foi explicado. O vaso de prata foi então passado de uma família para outra. E segundo a lenda, cada proprietário deste estranho artefato perdeu a vida. Aí o vaso desapareceu e foi redescoberto novamente nos anos 80. Disse que um jovem desenterrou a jarra em seu quintal. Os detalhes dessa descoberta variam de história para história. Mas dizem que ele também encontrou um bilhete assustador, dizendo que o vaso pode causar um resultado fatal. Mas o homem simplesmente ignorou o aviso sombrio e vendeu o tesouro em um leilão. Tragédias misteriosas continuaram a acontecer conforme o vaso viajava de uma casa para outra. Finalmente ele foi oferecido a vários museus. Mas todos se recusaram a lidar com ele por causa de sua má reputação. Ainda não está claro onde exatamente o vaso está agora. Mas alguns dizem que está escondido em uma caixa subterrânea em um lugar inacessível. Portanto, se você alguma vez desenterrar esta coisa de seu quintal, tenha cuidado. As mãos o resistem é conhecido como um dos quadros mais assombrados da história da arte. Aqueles que o viram afirmaram que os personagens do quadro se movem ou desaparecem durante a noite. Segundo o artista Bill Stoneham, esta peça representa a porta que conecta o mundo dos sonhos e da realidade. Stoneham apresentou sua criação ao público pela primeira vez na Califórnia no início dos anos 70. Segundo relatos, o dono da galeria, o crítico de arte e o comprador faleceram logo após entrar em contato com a pintura. Depois disso, por anos, ninguém soube onde estava o quadro. Até que uma família o encontrou completamente abandonado no prédio de uma cervejaria. E em 2000, eles decidiram leiloá-lo online. O quadro logo se tornou um meme porque tinha uma advertência assustadora, dizendo que carregava alguma forma de maldição. O vendedor alegou que o personagem principal saía da tela durante a noite. O comprador potencial tinha que assinar um acordo que absolvia o vendedor de toda a responsabilidade. No entanto, o quadro foi vendido por cerca de mil dólares, e seu novo proprietário não relatou nenhum evento assustador até agora. Mas a página do leilão foi vista mais de 30 mil vezes, e muitas pessoas afirmaram que a simples visualização das fotos do quadro os fez se sentir doentes ou ter experiências desagradáveis. Aqui está outra pintura assombrada, O Menino Chorando, criada pelo artista italiano Giovanni Bragolin. Esta obra foi produzida em massa nos anos 50 e ganhou fama mundial. Os rumores sombrios começaram a se espalhar logo após várias casas com esta pintura em particular, por todo o Reino Unido pegarem fogo. Mas a parte mais misteriosa é que não importava a gravidade do incêndio, a pintura permanecia intacta a cada vez. Alguns dizem que esses incêndios foram apenas uma coincidência. Mesmo assim, ainda não se encontrou nenhuma explicação científica para o motivo pelo qual as pinturas são tão indestrutíveis. Dê uma boa olhada nesta embalagem sólida. Por que será que alguém precisaria selar um frasco em um cubo de plástico tão maciço? Deve ser realmente perigoso. Há alguns anos, alguns boatos virais ao redor da internet afirmavam que esta substância assustava a vida dos cientistas. Mas na verdade, o frasco contém um pequeno fragmento de um meteorito Zagami de Marte. Encontrado na Nigéria em 1962, se tornou famoso por ser o maior meteorito marciano já encontrado na Terra. Seu peso total é de 18 quilos. De acordo com a lenda, entrar em contato com este pequeno pedaço de Marte foi o suficiente para causar consequências fatais. Mas não se preocupe, é apenas um mito. Normalmente, os meteoritos são ainda menos radioativos do que as rochas terrestres típicas. Más notícias. Os meteoritos provavelmente não podem te dar superpoderes. Mas a boa notícia é que eles não são perigosos. A menos que você esteja tocando neles enquanto perfuram a atmosfera a velocidade de 70 km por segundo. E quanto ao cubo de plástico, ele foi criado como uma embalagem conveniente para vender fragmentos de Zagami a colecionadores privados. E por falar em rochas, é melhor pensar duas vezes antes de levar pequenos fragmentos para casa como lembrança de viagem. Esta formação épica de arenito é a rocha Uluru. Localizado no território do norte da Austrália, este lugar é considerado sagrado pelos habitantes locais. Por isso, eles aconselham os visitantes a não levarem nada escondido do local. Mas muitos turistas destemidos ignoram essas recomendações. Aqueles que levaram para casa pequenos pedaços da rocha relataram ter sofrido doenças, má sorte, rupturas terríveis e até mesmo eventos fatais. De acordo com relatos, muitas pessoas que removeram fragmentos do Uluru tentaram enviá-los de volta para várias agências tentando remover a maldição percebida.